Pulseira de Prata. Apoio, Cacemes, sempre à frente cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Sexta-feira, 11 de março de 2022. Eu sou Israel Espinel e agradeço a vocês pela companhia no programa Pulseira de Prata. Para cá, boa. Pode chamar e soltar a polícia. Corre, rapaz. Se está devendo, você corre, porque agora começou o programa que é tapa, tiro e bomba. Ao vivo no canal 13.1, a sua TVCHD. Estamos ao vivo também na Cultura FM e no facebook.com.jpnewsms e também facebook.com.br.culturatvc. Você pode participar comigo, diretor. Coloca aqui para mim o WhatsApp na tela. Você pode mandar mensagem para o 992-34-4539. 992-34-4539. Vamos aos destaques do programa de hoje que está muito, mas muito especial. Se fosse você não saia daí não, viu? Olha só, a gente vai saber as ocorrências de policiais de Campo Grande e também lá de Paranaíba. Vamos saber também do caminhão que perdeu o controle e deixou moradores lá do Novo Oeste, ela mesmo, sem energia. E exclusivo, exclusivo, uma entrevista com uma das jovens que sobreviveu àquele ataque de fúria de um homem no domingo passado lá no Novo Oeste, onde vitimou aí a Cris Lane e a Mariana. Todos os detalhes deste feminicídio, o que essa jovem passou, os relatos dos momentos em que ela ouviu os disparos de arma de fogo, você vai acompanhar hoje aqui no Pulseira de Prata. Então não saia daí, continue comigo porque hoje a gente tem essa entrevista exclusiva. Tá no ar? Pulseira de Prata, meu amigo! Ó, e você já pode participar comigo também pelo Facebook, tá? Tô aguardando a sua mensagem. Porque agora eu já vou acionar ele, o repórter da madrugada, o homem que não sai da calada da noite, Alfredo Neto, vem com as informações... Ô, Alfredo, explica aí! O motorista perdeu a direção e deixou os moradores lá do Novo Oeste? É lá mesmo? Conta pra gente! Isso mesmo, Israel. Boa tarde pra você e a todos que nos acompanham pelo RC Notícias. Aparentemente, a suspeita é que ele estaria embriagado. É o que os moradores falaram pra polícia militar assim que os oficiais foram até o local. Pros policiais, os moradores disseram que o motorista teria estacionado o caminhão ali na região e ido a pé até um bar nas proximidades, já no Jardim OT. Lá, depois de ingerir várias bebidas alcoólicas, voltou, pegou o caminhão que estava estacionado, uma carreta bitrem, baú, alta, acabou saindo com o veículo, arrastou alguns fios de energia que alimentava alguns apartamentos ali do Orestinho, no conjunto habitacional Rui do Cavaquinho, e derrubou esses padrões. Esses moradores passaram a noite e vão passar o dia hoje no escuro até que seja reconstruído o padrão de energia e colocado o poste novamente. Porque sem esses dois serviços aí, a empresa de energia não pôde fazer o ligamento na hora e só vai fazer assim que for reestabelecido o padrão e o poste. O motorista fugiu, não quis esperar a polícia. O corpo de bombeiros esteve no local, isolou a área até a chegada da Eletro e a polícia militar foi atrás do motorista para ver se encontrava ele para responsabilizá-lo pelo que fez, mas não foi encontrado. Alguns moradores registraram o veículo e também a placa e entregaram para os policiais militares que anexaram no boletim de ocorrência. E agora a polícia civil entrará em contato com a empresa que é proprietária do caminhão para notificá-los de que o funcionário fez essa lambança ali na noite de ontem no Orestinho e que agora eles terão que se responsabilizar e ressarcir os moradores dos prejuízos tomados, seja tanto do padrão de energia quanto do tempo que ficou sem energia, dos alimentos que perderam, entre outros. Israel. Alfredo, eu gostei daquele seu vídeo que você fez, você postou no seu Facebook lá perto lá do cemitério lá, viu? Você toma cuidado, mas eu gostei do vídeo. Neste final de semana eu estou torcendo para que você tenha um final de semana em paz. Mas a gente sabe que sexta-feira o povo gosta de tomar todas e sair causando. Bom trabalho para você, meu amigo. Um ótimo final de semana. Igualmente para você, Israel, e para todos que nos acompanham. É, rapaz. Estou aqui, diretor, porque eu quero mandar um abraço muito especial para a Roseli Feitosa. Obrigado, Roseli. A Maria Vitória, a Regina Santos, a Nália Ferreira, Simone Lima, Vilma Alves, Alexandro Janaína Ajala, a Leilani Monteiro e o Adelino Silva. Muito obrigado pela companhia de vocês no Pulseira de Prata. Diretor, só coloca aqui na tela aqui para mim o monstro. Coloque só na tela. Aí, esse. Pode pausar. Está lembrado desse cidadão aqui? Não? Vou refrescar a sua memória. José Barbosa dos Santos, 44 anos. Ele cometeu um duplo feminicídio no domingo passado, lá no condomínio Novo Oeste. Todo mundo chama de Orestinho, né? Lá, esse aqui. E depois que ele cometeu toda a barbárie, ainda tentou tirar a própria vida e atirar contra os policiais. Só que o revólver dele falhou. Falhou. Estou olhando aqui no Facebook, o pessoal já está comentando aqui, ó. Agora, diretor, vamos conferir um trecho da entrevista da menina que sobreviveu ao ataque, que vitimou a Cris Laine Célia Martins, de 34 anos, e a sobrinha, a Mariana Cristina Martins Fonseca, de 22 anos. Confira. Com exclusividade, o grupo RCN de comunicação conseguiu identificar uma das sobreviventes do duplo feminicídio. Para preservar a identidade, nós iremos aí borrar a imagem e também alterar o áudio, para que ela possa se sentir segura. Como é que foi no dia do fato, realmente? Onde vocês estavam quando aí o José chegou? Nós estávamos na frente da casa da Cris Laine, numa rodinha, comemorando o meu aniversário. Aí ele passou na nossa frente e subiu para cima. Na hora que ele voltou, ele pegou a neném no colo, chamou a Cris Laine de lado, e foi na hora que ele fez. Aumeteu o suicídio. Suicídio não, feminicídio. Vocês notaram que ele estava armado? Não, eu procurei ainda a arma, assim, o volume, para ver se eu vi o volume, mas eu não vi. E na hora que ele efetuou os disparos, o que passou na sua cabeça? Que eu ia morrer. Que ele queria matar eu e a Cris Laine e a Mariane. Que ele já tinha me ameaçado antes, já em janeiro, falando que ia me matar. Por que ele queria te matar? Por causa que ele falava, assim, que eu e a Cris Laine se envolviam com o mesmo homem, sabe? Falando que eu e a Mariane influenciava, ela saía, atraía ele, essas coisas. E era mentira? Era mentira. E agora, como é que você está vivendo depois de tudo isso que você passou? Minha ficha nem caiu ainda. De verdade, porque eu morava com a Mariane. Então, tipo assim, eu nem acredito ainda. Você chora muito ainda? Ela era muito sua amiga? Era, eu morava com ela. O momento em que você viu aquele revólver lá, ele efetuando os disparos. Queria que você contasse pra gente esse momento. Então, ele... Eu estava atrás da Cris Laine, sentada. E minha irmã estava lá, pequenininha, de três anos. Aí, ele pegou, atirou e acertou de resposta no meu pé. Aí, foi na hora que eu corri, peguei minha irmã e corri. A Cris Laine e as crianças corriam pra dentro. E as outras três corriam pro outro lado, pra outra direção. Aí, na hora que ele saiu pra fora, na hora que ele matou a Cris Laine, ele saiu pra fora. Ele ia atirar nas minhas costas. Aí, ele viu a Mariane e foi atrás da Mariane. Depois, ele voltou. Aí, foi na hora que minha mãe me escondeu. A Mariane era a sobrinha, né? Era a sobrinha da Cris Laine. Essa que era a sua amiga? É, a Mariane, que eu morava com ela. Dá uma pausa. Não é difícil. Vocês prestaram atenção no que ela disse? Ela estava comemorando o aniversário de 20 anos. Ela morava junto com a Mariana Cristina, que tinha 22 anos. Duas jovens, desimpedidas, solteiras, que estariam festando. Coisa mais natural do mundo. Você festejar, você comemorar. E aí, domingo, elas resolveram fazer um almoço. E a Mariana acabou falando assim. Não, amiga. Vamos lá na casa da minha tia. Vamos ficar lá conversando com ela. Por quê? Ela não sai. A Célia, a Cris Laine Célia, ela não sai. Ela não tem uma vida social. Ela trabalha e cuida das crianças. Pelo menos a gente vai lá e fica com ela, fazendo um social. Ela se distrai. Porque a Cris Laine tinha acabado de se separar do José. Põe a foto do José aqui, diretor. E ela não tinha uma vida social. Era trabalho, casa, casa, trabalho. Aqui o José, ó. Mas aí a cegueira dos ciúmes. Ciúmes, cego. Vocês estão levando a minha mulher para o mau caminho. Vocês estão levando a minha mulher para pegar uma chaiada. Filho, ô filho. Se acabou, ó. A fila anda. Se terminou, a fila anda. Segue sua vida. E aí elas foram lá para a casa da Cris Laine, quando chegou esse cidadão aqui, ó. Vocês prestaram atenção. Essa vítima vinha sendo ameaçada desde janeiro. Ela também era alvo deste canalha. deste monstro. Ela também era alvo quando a Mariana cruzou o caminho e aí ele desistiu de ir atrás daquela jovem, dessa vítima, para acertar contas com a sobrinha. que não tinha nada a ver com a história. As jovens estavam comemorando o aniversário da vítima e resolveram, vamos na casa da minha tia, porque, coitada, ela não tem uma vida social. Ela não sai, ela não tem ninguém. Ela trabalha e as crianças. E aí o ciúmes, doentio, cego, possuído, foi lá, esse aqui, ó, esse canalha, foi lá e executou a Cris Laine, de 34 anos, e a Mariana, de 22 anos. Tá achando que é pouco? O crime aconteceu na frente da enteada dele, uma jovem, se eu não me engano, de 11 anos, 12 anos, alguma coisa assim, eu não tô lembrado, e na filha do próprio casal, 4 anos. Isso mesmo, na frente de duas crianças, a enteada e a filha do casal, de 4 anos. Sem mencionar nas outras jovens que estavam no ciclo, na roda, né, da conversa, que conseguiram aí escapar do atentado deste criminoso, desse canalha, desse covarde. Porque depois, depois de tudo isso que ele tinha feito, ah, agora vou acabar com a minha vida, não vou ficar aqui. Ainda tentou atirar pra cima dos policiais. Ainda bem que o nosso segundo batalhão de polícia militar são pessoas treinadas no momento crítico não ter dado fim na vida desse aqui, ó. Tá vivo. E vai responder. E vai pagar aqui na terra. E vai pagar aqui na terra e também na justiça divina. Ah, mas vai. Ou se vai. Canalha. Canalha. Diretor, como é que nós estamos aí de tempo? Posso chamar o intervalo, tomar uma água que minha garganta... Ó, o Jean tá aqui já? Então vamos chamar o Jean direto de Paranaíba. Ê, Jean! Calorão da bexiga aí em Paranaíba, né, Jean? Aí... Aí o povo aproveita, hein? Boa tarde, Israel. Boa tarde a todos que acompanham o Seu de Prato. Olha, muito calor, hein? Muito calor. Eu acho que tá a região toda, né, Israel? Pra todo lado tá calor. Agora, o que passou no mal do cara foi esse motorista aí que ele entrou de bolsão pro lado da polícia. Você já tá sabendo aí desse fato, né, Israel? Situação. O cara aproveita aí o calorão pra tomar todos e ainda quer pegar na direção. Conta pra gente esse BO aí, meu amigo. Olha, Israel, pai e filho são presos por resistência à abordagem na M640 e o motorista também foi autuado aí por embriaguez. De acordo com a ocorrência, o fato aconteceu por volta das 22 horas e 20 minutos de ontem, momento em que a equipe da Polícia Rodoviária Estadual, a PIE, realizava a bris de trânsito, a abordagem, a veículos na sua base operacional na M640, quando em determinado momento um veículo, um taivo, esperam de cor vermelha no município de Urânia, estado de São Paulo, conduzido pelo homem de 43 anos juntamente com o passageiro de um jovem de 19 anos que seguia sentido para na ilha inocente, não acataram a ordem dos policiais de parada. Os policiais ali fazendo aquelas brindes, aquela fiscalização, veio o veículo e diz ó, para aí, né? Eles não acataram. Foi feito ali um acompanhamento tático, um cerco, foi fechado um cerco para esse veículo para realizar a abordagem. Após eles conseguirem ali realizar a abordagem, foi dada a ordem aos ocupantes do carro para desembarcar, olha, dada a ordem para desembarcar. O motorista, de 43 anos, desceu no atual invisível estado de embriaguez que não conseguia ficar em pé, não conseguia ficar em pé, Israel. O estado lamentava o desmotorista dirigindo no ABR com a pista simples e ele não permanecia em pé durante ali os pacifertos da polícia. Durante a revista pessoal, os dois abordados passaram a ter reação de desobediência, não querendo colaborar na limpação policial e ainda dizendo, ó, nós bebemos mesmo. E o que que tem? Ah, eu não vou ficar com as mãos para trás. Vocês acham que porque a polícia são os bons da boca? Eu faço o que eu quero. Essas são as palavras do abordado motorista. O passageiro, de 19 anos, no mesmo caminho, também desobedecendo ali, resistindo a essa abordagem, dizendo, vocês estão nos humilhando só porque bebemos. Vocês acham que podem ficar parando a gente assim? Eu não vou ficar quieto. Vocês não vão levar os carros também, não. Diante da desobediência, eu fui dado o gosto de prisão a ambos. O condutor do veículo, homem de 43 anos, foi submetido ao teste de alcoolomia, o famoso teste de alcoolomia, 1.07 perigranas de álcool por litro, de álcool por litro, de álcool por litro dos pulmões. Acredite, 1.07. Sendo assim, o motorista foi autuado por embriagismo volante, desobediência à parada policial e ainda teve a sua CNH recolhida. Diante dos fatos, tanto o homem de 43 anos como o seu filho, jovem de 19 anos, foram encaminhados até a delegacia de polícia aqui de Paranaíba para as providências cabíveis. Juntamente com o veículo, todos foram levados para a delegacia, mas eles estavam ali achando que eles não poderiam ser abordados, só porque tomou o pejebrino. Tá certo, Jean, muito obrigado aí, o nosso tempo está corrido demais, obrigado, ótimo, final de semana, bom trabalho para você e toda a equipe aí. Olha só. Bom trabalho. Valeu. Rápido intervalo, eu volto já. Panorama Materiais de Construção, a opção ideal para a sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama Materiais de Construção, os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770, telefone 3521-1684. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919-1190. Pulseira de Prata De volta com o Pulseira de Prata desta sexta-feira, um abraço e um beijo muito especial para as minhas amigas Miriam Mello e também para a Lays Anne Lima que estão me acompanhando. Já vamos direto, já o nosso tempo está curto hoje. O Eduardo Suede tem informações lá da capital. Muito boa tarde, Eduardo. Por favor, qual é o destaque aí de Campo Grande? Bom dia a todos. Bom dia, Israel. Pois é, mais uma vez a Operação Oros realiza grandes apreensões, agora desta vez, foi nesta quinta-feira por volta das oito horas da manhã, através de um bloqueio policial em Eldorado, entre a Rua e Barbosa, em frente ao posto Trevo. Durante a Operação Oros, momento ao qual foi realizada a abordagem de um caminhão Scania que, segundo o condutor, havia sido encontrado, na verdade, contratado para fazer o transporte de cargas. Porém, ele não havia combinado o valor para o seu serviço e, tampouco, sabia dizer qual era o destino da carga e que era de cigarros contrabandeados. Ele alegava ainda ter pego o veículo em um posto de combustível às margens da BR-163, a poucos quilômetros da cidade de Eldorados. Estima-se que o prejuízo ao crime organizado seja uma quantia de R$ 2,450,000. Durante a abordagem, foi constatado ainda que o veículo se encontrava com placas e com números de caracteres diferentes do veículo que era conduzido. Ou seja, a placa também era adulterada. Mediante os fatos, o veículo, com a carga, foi encaminhado para a Receita Federal de Mundo Novo e o condutor de 27 anos foi levado para a Polícia Federal de Naviraí, Israel. Muito obrigado, Eduardo. Bom trabalho para você e toda a equipe da CBN e um excelente final de semana. Obrigado. E a gente continua aqui pelo Compulseira de Prata e agora a gente vai voltar novamente àquela entrevista exclusiva com a sobrevivente do ataque que vitimou a Crislane e a Mariana. Roda para a gente, diretor. Você disse para mim que desde fevereiro, que ele vinha ameaçando, janeiro, desculpa, desde janeiro ele vinha ameaçando. Ele ameaçava todos vocês? Nós três. Porque eu falava que a Mariana influenciava a Crislane e saí. Porque ano passado eu era babada dos filhos da Crislane, né? Então, tipo assim, ele achava que eu cobertava a Crislane, sabe? Que ela fazia as coisas e eu passava a mão. Aí depois eu parei de cuidar dos filhos da Crislane o ano passado, em dezembro. Aí em janeiro ele veio atrás de mim. Até no entanto, eu nem sabia quem que era ele porque eu nunca vi ele. Achei até estranho ele ir lá no meio do campão e falar. Que se ele souber que eu tô mentindo ele ia vir atrás de mim. Agora, você é uma jovem, solteira, não deve satisfação nenhuma pra ele. E a Crislane, como que era a Crislane quando eu tava casada e mesmo também depois que separou dele? Olha, quando ela era casada com ele, eu não... Era bem difícil ela sair. Nem trabalhava, trabalhava. Ela ficava nem de casa. Ou no final de semana, assim, que ela ia lá em casa pra nossa matéria, assim, com as crianças. Mas era bem difícil. Agora, quando ela era solteira, não dava pra ela sair direito por causa das crianças, né? Não tinha quem ficar com as crianças. Mas de vez em quando ela saia, assim. Ou não ficava na frente da casa dela tomando cerveja, essas coisas. Mas ela não tinha nenhum relacionamento com outro homem? Não. Não, isso daí não. Nunca teve. Depois que largou dele, não. Porque ela sabia, né? Que ele era doido. Aí, não se envolvia com ninguém, não. Ou seja, era uma mulher que era comprometida com o trabalho e também com os filhos. Sim. Porque ela trabalhava o dia inteiro, então não tinha tempo pra ela pensar, né? Ficar com o outro homem. Agora, você ainda lembra dormindo dos disparos, aquele revólver disparando? Eu até sonho. Todo dia. Domingo, segundo e terço eu não consegui dormir nada. Nadinha, nadinha. Porque aí ficava lembrando. Fecha um olho assim, eu lembro de tudo. Tudo é cena. Porque eu presenciei tudo, então... Não consigo, não. Agora, como é que ele era aqui no condomínio? Como que as pessoas falavam do José? Ninguém conhecia ele aqui. Só nós mesmos, próximo, que conhecia ele. até no entanto que ele ficava escondido cuidando da Cris Lane de longe. Então, ninguém sabia quem que era ele. Depois que desse acontecido, agora que ele sabe quem que é o José. E os filhos da Cris Lane? Onde que eles estão? Vai ficar com a avó. Como é que eles estão? Você sabe? Tem notícia? Olha, eu nem consigo. A mais velha e a pequenininha que viu tudo, eu nem falei com elas. Só no dia do velório só que eu abastei elas. E a outra pessoa, sem citar nomes, por favor, que também conseguiu sobreviver a esse duplo feminicídio. Ela está mal. Muito mal. Eu vi ela ontem. O que foi na frente da casa dela, né? Então, ela nem consegue sair para fora direito. Ela está mal. Como é que está sendo a vida de vocês depois desse episódio que marcou, inclusive, era o seu aniversário que vocês estavam comemorando? Como é que está sendo? Você voltou à sua rotina normal? Tem trabalhado? Quando você sai na rua, você está apreensiva? Como é que está a sua vida? Ai, eu não vou mentir não. Quando estou no meio do outro, assim, sei lá, parece que eu estou sozinha, sabe? Porque tudo que eu fazer era com ela. Então, normal não fica normal, né? Eu tento, mas não dá. Porque ela era muito minha amiga. E a partir de agora, o que você deseja para o José? Quero aquele morda na cadeia. Por mim, sem pena e sem pedagem. E se ela tivesse, a Cris Laine, estivesse se relacionando com outro homem, namorando, paquerando, saindo, não era mais de responsabilidade, não era mais da... não tinha mais nada que ver com o José porque já tinha terminado. Novamente, acabou, vai, página virada, fila que anda, vai seguir a vida. Homem não é dono da mulher, a mulher não é propriedade para esse infeliz, esse monstro, ter feito o que fez. Traumatizou não só essa jovem, que era o aniversário dela, mas os filhos dele, a enteada e a filha dele, e fora as outras meninas que também conseguiram fugir aí deste ataque. Infelizmente, nessa semana que a gente comemorou o Dia Internacional da Mulher, nós tivemos aí que noticiar a morte da Cris Laine Célia Martins, de 34 anos, e da sobrinha Mariana Cristina Martins Fonseca, de 22 anos. E assim a gente termina aí o Pulseira de Prata desta sexta-feira. Cuidado, tá, Titio? Pisa no freio, não vai exagerar aí na caixa de brina, não, porque segunda-feira tem mais Pulseira de Prata. Tchau! Apoio, Cacemes, sempre à frente cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770. Agora o coração...